Hey seres humanos, tudo bom com vocês? Eu sou a Morgana, professora de história, esse aqui é o História de Noah e hoje eu vou dar dica de 7 documentários para vocês que na minha opinião são imperdíveis, que você deveria ver e mostrar para todo mundo à sua volta e se você por acaso é professor, também deveria trabalhar em sala de aula então roda a vinheta que a gente já começa Oi gente, que bom que vocês ficaram aqui, eu sou a Morgana sejam bem-vindos ao Noah e antes da gente começar, já deixa o seu like, é super importante para que o YouTube indique esse vídeo para mais gente mas você também pode fazer isso enviando para os seus amigos através do WhatsApp, Instagram, Facebook qualquer jeito que você quiser e você pode seguir a gente nas nossas redes sociais também que é arroba história de Noah, tanto no Facebook quanto no Instagram e lá a gente tem conteúdo específico, principalmente para o Instagram se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal, é super importante e vamos direto ao vídeo essa lista aqui é uma lista de 7 documentários que eu acho que todo mundo deveria assistir eu acho que são documentários muito sensíveis e que falam de assuntos extremamente importantes de uma forma muito informativa mas também sem sensacionalismo que eu acho que é um grande problema que eu tenho com documentários é a questão do sensacionalismo, na verdade mas esses documentários vocês vão ver se você me segue há algum tempo aqui no canal ou a minha irmã, você vai perceber que são temas dos quais a gente se interessa bastante é isso que eu faço com documentários geralmente eu vou atrás de temas dos quais eu gosto dos quais eu queria saber outras opiniões, outras visões porque você tem que entender que um documentário ele é uma visão, ele é uma voz, ele não é gente, essa é o meu visão de cima não sei se vocês estão ouvindo, mas é domingo então relevem porque eu não tenho o que fazer voltando, todo documentário ele tem uma voz, ele tem uma visão, ele tem uma opinião ele não tem como não ter essa opinião ok? então você tem que entender que ele nunca vai ser imparcial que é uma coisa que eu sinto que as pessoas ainda tem muita dificuldade porque parece que quando a palavra, coloca a palavra documentário, parece que é um negócio científico, estudado com fontes ah, você tá de brincadeira com a minha cara Morgana do futuro falando então eu tive que parar a gravação porque o meu vizinho decide fazer umas construções e como, né, ele provavelmente só tinha um domingo pra fazer isso então voltei agora de noite você pode ver que a luz tá um pouco diferente o cenário e tudo mais estamos aqui, ó passando, salvando vídeos que aproveitei pra editar então, mas vamos lá pro que a gente tava falando então, me incomoda um pouco essa questão do documentário porque muitas pessoas acham que só porque leva o nome documentário significa que ele tem uma pesquisa vasta que ele tem um ponto de vista mais neutro que vai trazer vários pontos de vista e muitas vezes não é isso que acontece na maioria das vezes tem muito sensacionalismo por trás e principalmente tem uma voz bem direcionada com um objetivo bem político às vezes preconceituoso por trás então esses aqui que eu vou indicar pra vocês são documentários que, como eu disse eu acho que dá muito bem pra você trabalhar na sua sala de aula e principalmente você também vê esses documentários ok? então vamos lá primeiro documentário que eu tenho pra falar pra vocês é o último que eu vi que é o documentário Parasama tá? o nome se chama Parasama eu assisti no Globoplay e ele ganhou ele foi indicado pro Oscar esse ano 2020 e ganhou vários outros prêmios e ele vai falar sobre a guerra civil da Síria ele foi gravado pela Wada Al-Katabi gente, certeza que essa pronúncia tá errada, ok? mas assim, certeza absoluta porque como ela grava ela não fica falando o nome dela o tempo todo, né? então eu não sei se aí tinha a pronúncia dela e eu tentei jogar no Google Tradutor e ele não conseguiu me dizer a pronúncia mas de qualquer jeito é gravado por ela que é uma mulher síria que morava em Alepo que foi uma sede da resistência dos rebeldes, né? ao governo do Bachar Al-Assad durante 5 anos e esse documentário, então ele começa lá na primavera de... opa! ele começa lá na primavera árabe em 2011 e a Wada, então, ela é universitária e ela vai gravar esse movimento universitário pedindo a redemocratização da Síria e ela vai mostrar, então, como esse movimento começou na universidade e ela era universitária naquela época fazendo publicidade, propaganda, jornalismo não lembro qual dos dois agora e aí ela vai mostrar os colegas dela principalmente o Hanza esse eu tenho certeza que essa é a pronúncia porque ela fala bastante o Hanza que futuramente vai se tornar o marido dela mas que na época era só colega de faculdade que era médico e que, junto com outros colegas vão estar pedindo essa redemocratização da Síria e por que o documentário se chama Pra Sama? é porque Sama é o nome da filha dela que vai nascer durante esses cinco anos que ela está em Alepo, então então, se você não tem noção do que é a guerra civil da Síria tipo, você só sabe o que está acontecendo mas você não tem noção nenhuma do que seja a gente tem um vídeo aqui no canal que explica certinho desde a primavera árabe até ano passado que foi o ano que eu gravei qual que é a situação atual da guerra na Síria então, lá é muito interessante de você pegar ver aquele vídeo primeiro pra daí você assistir o Pra Sama o vídeo acho que tem meia hora, 40 minutos no máximo mas se você assiste, daí você consegue se localizar e entender quais são os conflitos que ela está falando ali e, então, o que vai acontecer? ela mora em Alepo e Alepo foi resistência por cinco anos à Síria o que acontece? eles conseguiram se separar do governo sírio por cinco anos então, como se a cidade de Alepo fosse uma cidade independente e ali, então, o Hanza que é amigo dela que era médico vai abrir junto com outros amigos que ainda estavam estudando pra ser médico e que estavam estudando pra ser enfermeiros eles vão abrir um hospital de campanha pra atender as vítimas da guerra civil porque o que vai acontecer? o governo sírio vai começar a atacar a cidade pra tentar reconquistar e, ao mesmo tempo, também eles vão estar enfrentando a tentativa de conquista do Estado Islâmico, né? mas, quanto a isso eles não vão tocar muito no Estado Islâmico porque eles vão falar mais mesmo é do governo sírio do Bachar Al-Assad e, gente, o documentário é lindo porque daí eles vão abrir esse hospital então, eles vão estar filmando dentro do hospital eles vão estar filmando essas vítimas, essas famílias eles vão estar filmando como que eles criaram esse hospital do nada os equipamentos a ajuda da ONU e todo esse movimento que eles fizeram durante esses cinco anos de resistência contra o governo sírio e é lindo é muito tocante é muito sensível o documentário e eu acho que super dá pra você usar em sala de aula só tem uma coisa ele não tem dublagem ela fala em Somali se eu não me engano que é a língua dela então, durante todo o documentário tem algumas partes que ela fala em inglês mas a maioria a maior parte tá na língua deles e aí, então, tem as legendas mas eu acho super importante, gente porque filma lá entende? dá pra você entender bastante qual que era esse movimento de resistência então você vai ter, por exemplo cena das crianças chorando que não querem sair da cidade ao mesmo tempo que você tem muitos deles se tornando refugiados daí em outros países e da luta deles pra que eles porque eles não querem abandonar o país deles eles vão continuar lutando eles não querem ser refugiados eles não querem ir pra outro país e até que no final desses cinco anos eles têm que se refugiar em outro país, né? porque a Síria reconquista daí com a ajuda da Rússia a cidade de Alepo gente, de verdade é muito, muito, muito lindo e vale muito a pena assim com certeza assim que eu voltar da aula eu vou dar um jeito de trabalhar ele em sala de aula o próximo documentário então se chama Negritudes Brasileiras e ele tá no YouTube ele tem cinquenta e poucos minutos acho que cinquenta e oito minutos e ele tá no canal da Natália Nery e ele vai falar sobre identidade sobre como o racismo afeta a identidade da pessoa preta aqui no Brasil principalmente através do colorismo se você não sabe o que é colorismo é essa mania que a gente tem aqui no Brasil de dizer que uma pessoa é ou não preta ou mais ou não preta pela cor da pele dela por exemplo eu me identifico como uma pessoa preta porque meu pai é preto a família do meu pai inteiro é preta minha mãe é branca mas desde que a gente nasceu a gente foi identificada como pessoa preta mas eu já me encontrei durante a minha vida por exemplo pessoas que tinham a minha mesma cor de pele se identificavam como jambo ou como pardo e não, eu não sou negro e era a mesma cor de pele que eu ou mesmo essas brincadeiras que você tem dentro da família de uma pessoa ser de você ficar catalogando quem é mais preto mais branco e etc aqui em casa a gente tem várias outras brincadeiras minha mãe sempre fala que a gente quer ser mais preto do que a gente é que a gente não é preto que a gente é amarelo e como que isso afeta a identidade da pessoa preta e de como que ela é vista então no interior da família e como ela é vista pela sociedade e como que essa relação com a cor de pele se desenvolve durante a infância e a adolescência principalmente e gente é maravilhoso é bem curtinho ela vai fazer isso através de relatos principalmente de mulheres negras e a relação delas com a cor de pele delas mas também vai ter acho que um ou dois homens e vai trazer essas várias visões desses colorismos e vários tipos de identidade negra é perfeito pra você trabalhar essas nuances do racismo que a gente tem aqui no nosso país e principalmente como afeta a questão de identidade como hoje no Brasil a gente tem muita gente que não quer ser negro e simples assim o próximo que eu acho maravilhoso pra trabalhar em sala de aula e esse eu já trabalhei em sala de aula se chama O Silêncio dos Homens que também tá no YouTube no canal do Papo de Homem ano passado eles fizeram uma sessão de lives por causa do coronavírus então tem várias lives lá que eles vão discutir esses vários assuntos que basicamente giram em torno de masculinidade o que é ser homem porque a gente sabe desde que o Pia nasce ele ouve vira homem seja homem você não tá se comportando como um homem homem não faz isso homem faz aquilo e etc então você tem muito essa palavra homem sendo usada com essa definição meio subjetiva digamos assim e aí então eles vão trabalhar o que é essa definição e como essa definição tá matando os homens brasileiros então basicamente eles vão trabalhar como que o machismo afeta a masculinidade e é maravilhoso gente maravilhoso o documentário ele é narrado pelo Ícaro Silva aquele ator e ele vai trazer vários tipos de homem todos os tipos de homem ele vai tentar abordar então o homem hétero o homem gay o homem branco o homem preto o homem indígena o homem trans o homem que bate mulher o homem que é bandido o homem que é pai e aí então ele vai trazer toda essa diversidade masculina e essa discussão muito direta do que é ser homem e como que isso foi passado pra eles e como eles estão tentando repensar isso na vida deles e eu acho maravilhoso ele tem uma linguagem muito fácil e eu já trabalhei ele em sala de aula é claro que tem aquilo varia de turma pra turma mas eu acho que pra uma idade ali a partir de 11 anos assim a partir dos 7 anos já dá pra trabalhar ali com 12 13 anos e é maravilhoso porque ele vai discutir essa questão dos homens da relação dos homens com os seus pais e de como muitas vezes eles não tem essa representação masculina positiva dentro de casa muitos deles foram criados apenas pelas mães principalmente quando a gente fala aí de homens negros favelados então você não tem essa referência do que é ser homem dentro de casa mas eles também vão falar de quando você tem essa referência de homem dentro de casa e ela não é positiva assim gente é maravilhoso a gente trabalhou esse documentário na semana da mulher pra você ter ideia a gente trabalhou na semana da mulher a gente separou meninos e meninas e a gente foi falar de feminino e de masculino e foi muito interessante a gente teve uma resposta muito boa e antes que vocês me maitirizem pra falar de homens na semana da mulher vejam o documentário porque vocês vão entender perfeitamente porque que ele se encaixa perfeitamente na semana da mulher também o próximo documentário é o Embrace o Embrace é um documentário que eu vi já tem acho que uns 3, 4 anos eu acho ele maravilhoso eu acho ele perfeito de ótimo de maravilhoso ele tava na Netflix quando eu vi mas ele não tá mais lá mas você consegue online certeza você consegue baixar ele também e ele foi criado pela Terry N. Burnfield porque em 2013 ela fez uma foto pro Facebook dela gente e ela não era famosa nem nada pro Facebook dela aonde era o antes e depois aquele antes e depois clássico de magra e gorda só que em vez de ser antes eu era gorda e agora eu sou magra era o contrário antes eu era magra bombada e tal ela participava acho que de competições de alterefilismo não sei se é seu nome mas vocês sabem né e aí ela teve 3 filhos e depois que ela teve 3 filhos ela tirou uma foto nua aonde ela estava sorrindo e ela fez essa montagem do antes e depois e aí chocou todo mundo chocou o mundo ela foi notícia em vários países diferentes porque oi positividade do corpo como assim você está feliz agora que você está mais gorda do que quando você estava toda magra e bombada e tudo mais e aí então ela vai atrás de mulheres no mundo todo que tem corpos diferentes esse documentário ele vai girar em torno de como cada pessoa tem um corpo diferente cada mulher tem um corpo diferente e de como cada mulher se relaciona com o seu corpo e aceita a diversidade a diferença do seu próprio corpo então ela vai encontrar mulheres gordas mulheres magras mulheres gordas demais mulheres magras demais ela vai encontrar mulheres que tem barba ela vai encontrar mulheres que passaram por acidentes e foram inteira queimadas e aí tem que aprender a aceitar o seu corpo agora novo todo queimado mulheres que passaram por câncer de mama e aí fizeram a retirada de um dos seios e não decidiram colocar silicone ficaram só com um seio ou ficaram sem nenhum dos seios porque não queriam colocar silicone e simplesmente aceitar o seu corpo do jeito que ele estava essa transformação então ela vai conversar com todas essas mulheres vai conversar sobre essa transformação e por que elas vivem dessa forma por que elas se aceitaram qual foi o movimento que aconteceu dentro delas para que essa transformação acontecesse e é maravilhoso gente eu já trabalhei com as minhas adolescentes do clube de desbravadores esse eu levava elas para a minha casa e sentava e falava a gente vai assistir eu não quero nem saber vocês vão assistir e era perfeito porque trazia várias discussões assim acho que a partir de 12 anos até antes assim você consegue trabalhar porque geralmente dependendo da menina ela já está com todas aquelas questões de tipo eu não gosto do meu nariz eu não gosto disso eu não gosto daquilo eu queria ser assim eu queria ser assado e eu acho perfeito porque ele trabalha muito bem esse tema continuando no tema feminino então o próximo documentário Absorvendo o Tabu esse está na Netflix ele tem 25 minutinhos ele é muito curtinho e ele vai falar na verdade da relação da mulher com a menstruação na Índia de como elas ainda passam por muito preconceito muita diferença social de como elas são vistas como imundas nessa época e como é um período do mês onde envolve muita vergonha e o documentário então vai seguir mulheres que abriram uma manufatura de fazer absorvente porque lá o uso do absorvente ele não é comum então de como que a vida delas ainda é muito não prática em torno da menstruação de como muitas vezes elas não podem trabalhar ou não são aceitas no tempo nesse período da menstruação então vai mostrar essas mulheres que estão tentando desmistificar e conversar sobre esse assunto através da produção de absorventes e da venda desses absorventes e como essa venda também essa produção gera trabalho para mulheres porque você ainda tem muito problema na Índia principalmente nos interiores dessa questão do trabalho feminino e o documentário ele foi financiado por estudantes de uma escola em LA e eles no final do documentário eles deixam um link para caso você queira doar fazer doações para ajudar essas mulheres na Índia a construir mais manufaturas de absorvente e é muito legal porque todas as discussões que eles trazem lá são discussões que a gente tem aqui no Brasil hoje só que de formas diferentes então lá por exemplo eles estão lutando pelo direito da mulher de usar esses absorventes descartáveis que vão trazer essa praticidade e essa liberdade para ela e aqui no Brasil a gente está discutindo por exemplo a questão dos coletores metrais e do retorno para os absorventes de pano por causa da ecologia principalmente da questão de você gerar lixo e de você não conseguir reciclar então é muito legal se você conseguir conciliar essas duas discussões numa só a realidade delas lá e a nossa aqui porque essa questão da menstruação vira um caos sempre na escola porque primeiro se você é aluna ou se você dá aula numa escola pública ou particular e se no fundamental dois por exemplo é o momento que as meninas estão menstruando pela primeira vez então vários acidentes acontecem com o uso do absorvente com vazamentos porque ainda você está aprendendo a usar nossa comigo aconteceu várias vezes e é horrível porque geralmente te envergonham assim num nível público extremo sem falar daquela questão de você não poder falar que você está com cólica e dos piás não gostarem de ouvir a palavra absorvente ou a palavra menstruação tipo interessante né eu que estou com cólica eu que estou com dor mas a pessoa não pode ouvir a palavra ah mas assistam o documentário ok o próximo documentário ele também está na Netflix e ele se chama ser tão velho cerrado e ele vai falar sobre o desmatamento do cerrado brasileiro então ele é basicamente um documentário de ativistas em prol da preservação desse cerrado então ele vai fazer denúncias por exemplo de políticos de indústrias que estão em torno do desmatamento no cerrado e dessa confecção de leis para burlar outras leis para conseguir desmatar ainda mais de como tudo isso prejudica a fauna a flora a criação de hidrelétricas o movimento deles de conseguir fazer com que os movimentos de preservação do meio ambiente estejam nessas mesas de discussão dessas cidades como também que essa população indígena mas também ribeirinha consiga participar dessas reuniões onde eles decidem por exemplo qual área vai continuar em preservação qual não vai qual área vai ser dada por exemplo para ser desmatada para virar uma hidrelétrica eles vão falar também de como essas empresas fazem o desapropriamento de terras dessa população ribeirinha para que eles possam tomar essas terras e tornar em pasto ou em grandes plantações ou mesmo em grandes projetos de hidrelétricas etc e tal o documentário vai ter uma direção um pouco romântica romanceada no sentido de poética mesmo então eles vão dividir esse documentário entre cenas e acontecimentos políticos econômicos e dados ao mesmo tempo que eles mostram muitas imagens extremamente lindas do Cerrado mas também com entradas de narradores e atores participando e falando textos poéticos e fazendo análises de um jeito bem mais sensível assim mesmo para tentar motivar e fazer as pessoas terem ações em prol do Cerrado e isso é bem legal também eu acho que ele é um pouquinho longo demais então dependendo do seu propósito em sala de aula dá para você fazer alguns recortes mas se você for assistir na sua casa eu acho que dá para você assistir de boa e o último não é bem um documentário na verdade é uma série da Netflix que se chama Histórias que Importam Celebrando Vidas Negras que é uma série infantil de vídeos de 3 minutos 9 minutos no máximo 13 minutos aonde você tem convidados que vão ler histórias infantis de autores negros então eles vão pegar esses livros de autores negros super famosos nos Estados Unidos mas tem dublagem em português e aí é para essas crianças do Fundamental 1 ou no máximo crianças crianças do sexto ano com 10 aninhos 10, 11 aninhos e eles vão ler essas histórias que vão virar em torno de orgulho identidade racismo de uma forma extremamente sensível muito, muito, muito linda com animações então eles vão mostrar as animações do livro de uma forma mais televisiva e as pessoas que estão lendo a história vão fazer comentários no meio também vão falar com as crianças que estão assistindo e é muito legal vale muito a pena então para você mostrar aí para os seus alunos mas também para todo mundo da sua família ele tem um foco mais para crianças negras mas eu acho super importante mostrar para crianças brancas também para eles entenderem qual que é essa relação da criança negra com o seu dia a dia porque da mesma forma que a gente trabalha livros infantis que os personagens principais são crianças brancas para crianças negras a gente também pode trabalhar personagens principais negros com temas de negritude com crianças brancas gente não tem problema nenhum na verdade seria maravilhoso e é isso essas são as dicas espero que vocês tenham gostado espero que vocês assistam por favor comenta aqui quando vocês assistirem ou quando vocês mostrarem para os seus alunos o que vocês acharam como foi a experiência eu vou adorar saber e deixa nos comentários outras dicas de outros documentários que vocês já trabalham em casa seja sobre história seja sobre literatura seja sobre biologia geografia o tema que vocês quiserem deixa aqui que eu vou adorar conhecer e assistir e talvez até fazer um vídeo sobre ele aqui no canal então é isso gente beijinhos até o próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri